E aí pessoal, eu sou o Darlene Edson Freitas E você, seja bem-vindo ao meu canal Gente, o vídeo clicando aqui em gostei E se inscrevendo no canal, viu? Pra perder nenhum vídeo no meu canal Não esquece pessoal de me seguir lá no Instagram, viu? Que é Darlene Edson Freitas Pra gente ficar mais íntimo e tal E sim gente, eu respondo lá no direct, viu? Me manda no direct lá pra você ver se eu não respondo Então gente, o vídeo de hoje é basicamente Fazendo uma maquiagem masculina, gente Uma maquiagem aí pra você sair no dia a dia, né? Alguma casa do familiar, algum restaurante Uma coisa assim mais de leve Se você não quer ir muito rebocado E nem aparentando assim que tá de maquiagem, né? Então você faz aí uma maquiagem dia a dia, né? Bem simples pra você não ficar muito cara de reboco Então gente, a primeira coisa que eu faço sempre É lavar o rosto, gente, com água e sabão, tá? Mas obviamente o melhor a se fazer É você ter produtos aí de limpeza de pele Escoliante, tonificante, várias coisas aí, né? Mas como eu só uso o sabonete Nem pra tirar mais a oleosidade e tal Eu venho aqui depois com água micelar E vou, ó, com algodãozinho Passar no rosto Porque a água micelar, gente, é muito boa Pra tirar as impurezas da sua pele Tipo, se sua pele estiver suja Ela vai simplesmente mostrar no algodão Então se ela estiver limpa O algodão vai ficar normal Tipo, branquinho Então é muito bacana, gente Melhora também na oleosidade da sua pele Pra deixar a maquiagem Fazer a maquiagem durar mais, né? Porque geralmente em pele oleosa A maquiagem não dura muito Então é sempre bom passar o algodão micelar Antes de tudo, tá? Pra poder haver várias melhoras aí na sua maquiagem Principalmente pra você que vai sair nudinho e tal Pra não ficar aquela coisa oleosa na cara Então é sempre bom passar aí um algodão micelar Então o segundo passo da minha maquiagem, gente É simplesmente esse prime, tá? Ele é um prime incolor Eu já tive dois primers na minha vida Aqui no caso um lá na década de 2014 E esse agora E o outro que eu tinha, gente O outro prime Era de cor, sabe? Ele era meio que branco Então chega a me assustar, assim Quando eu fui comprar essas maquiagens E a mulher me ofereceu esse prime incolor Que eu nunca tinha visto o prime incolor, sabe? Então ela falou que é a mesma coisa E, gente, a função do prime É simplesmente fazer com que a sua maquiagem dure, tá? Ele vai deixar a sua pele mais uniformizada Vai fechar os poros, tá? E também, pessoal Vai tirar mais a oleosidade da sua cara, tá? Ou seja, vai fazer a sua maquiagem durar mais ainda Eu participei, gente, do concurso de misto natal E eu simplesmente não passei base Nem pó, nem nada Eu apenas usei água, micelar e esse prime E simplesmente as pessoas ficaram Elogiando a minha pele, sério Por eu não ter passado nenhuma base Nem nada E tá com a pele bem uniformizada O terceiro passo, gente É essa base aqui, olha Ela é a base da Vult Eu nem tô mostrando, né, gente, as marcas e tal Mas eu acredito que eu levantasse em vocês Dá pra ver, né, as marcas Mas então, gente A minha base Essa base líquida, tá? Da Vult Ela é muito interessante, gente Porque ela é uma cobertura leve Ou seja, ela é pro dia a dia mesmo Eu tenho aqui outra maquiagem Outra base Que é mais de reboco Porém, a minha preferida é essa Porque eu não gosto muito de ficar com Uma cara muito rebocada Eu gosto de ficar o mais natural possível Olha, gente, com o meu pincelzinho de passar A base Eu faço o meu pincel assim, olha Dando batidinhas Eu, assim, no início que eu comprei Gente, os produtos Eu passava ele assim Sabe, que nem um pincel Como se tivesse pintando uma parede Aí o pessoal me indicaram Fazendo assim, olha Nas batidinhas O próximo e último passo, gente É simplesmente o pó Porque eu tô usando, pessoal Esse aqui da Tracta Gente, eu não entendi de marca, tá? Então, quando eu fui comprar Tipo, foi a primeira vez que eu fui comprar maquiagem, sabe? Depois de grande É porque na minha adolescência Eu comprei algumas coisinhas Tipo, realidade Só o pó Ah, gente, uma dica muito importante Muito especial que eu tenho pra dar pra vocês É que sempre que vocês vão passar pó Esse tipo de maquiagem Os cílios ficam com um pouco de pó, entendeu? É muito importante vocês terem aí na casa de vocês Um rímel transparente, tá? Eles não deixam aí esticado Não deixam, tá? Mas se caso você não tiver isso aí Ou tiver algum rímel aí Da sua mãe, sua irmã, sei lá De alguma mulher Aqueles pretos, o normal E tiver seco Você aí simplesmente pede pra ela Aí você limpa, tá? Eles, tá? Não tem perigo de deixar seus cílios pretos Aí ele vai ficar simplesmente aqui Assim, ó, gente Sequinho, tá? Então é só você ir aí nos seus cílios E fazer isso aqui, ó Que ele vai tirar o pó, tá? E vai deixar seus cílios normal Qualquer coisa, se não tiver tirando, gente Você esmolha aí Passa um pouquinho de água E tal Sabe que aí tira O excesso de pó que fica nos seus cílios Tá? Então é isso, pessoal Se você gostou desse vídeo Clica aqui em gostei Deixa aí nos comentários Se vocês querem mais vídeos aí De tutorial de maquiagem masculina E se inscreva aqui no canal Viu pra perder nenhum vídeo No meu canal Brincando Tchau 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 Tchau